Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu ia falar de um filme, mas eu adiei pra terça-feira porque hoje eu quero falar sobre o mimimi nerd em torno da série The Book of Boba Fett. Eu tava esperando a série The Book of Boba Fett chegar ao fim pra falar da série inteira, em vez de falar de um episódio de cada vez. São só sete episódios, a gente tá no quinto, então falta pouco pra chegar no fim, então vamos esperar chegar ao fim pra falar de tudo. Mas essa semana o mimimi nerd me encheu o saco e eu resolvi falar um vídeo não sobre a série The Book of Boba Fett, e sim sobre o mimimi nerd. Mas uma coisa importante falar, aqui vai ter spoilers da série, The Book of Boba Fett, tá? Então se você não viu a série, veja porque é uma boa série, e depois volta aqui, ou então se você não se importar com o spoiler, fica aqui direto. Depois deixa um comentário aqui embaixo, dizendo se vocês acham uma boa fazer um vídeo sobre toda a temporada do The Book of Boba Fett. Tá rolando um hate geral sobre a série The Book of Boba Fett, eu não entendi por que, me parece ser algo meio gratuito, tipo aconteceu com o Han Solo, que Han Solo, alguns fãs resolveram falar mal só por falar mal. Han Solo é uma aventura espacial divertida, é um grande filme, não, não é um grande filme, mas é um filme divertido, cheio de fanservice, qualquer um fã de Guerra nas Estrelas vai ver Han Solo e vai se divertir, e tem um monte de gente que falou mal, porque Han Solo é porcaria, Han Solo é... E estão falando a mesma coisa do Boba Fett. Por que esse hate, gente? Acho que tem muito fã por aí que gosta de dizer que é ruim só pelo prazer de ser chato. Me mandaram um link de um cara que escreveu pro UOL, não é um blog pessoal, não é uma mensagem, não, é UOL, o cara escreveu para o UOL, e ele escreveu falando mal da série, e parece que o cara não viu a série. Eu vou dar um exemplo simples, ele fala que o primeiro episódio é ruim e tal, porque tem uma cena que o Boba Fett e a Fennec estão cercados por seis guardas, e aí, de repente, do nada, os guardas começam a cair no chão. Cara, chegam dois gamorrianos para defender o Boba Fett e a Fennec. Então, não foi do nada. Amigo, larga o celular e presta atenção na porcaria da série que você está vendo. Você quer falar mal? Pode falar mal. Mas presta atenção antes de falar bobagem. Eu acho que eu vou mandar um currículo para o UOL, hein? O carinha do UOL reclama que a série Boba Fett já começa errado, porque o Boba Fett morreu no Retorno do Jedi. Mas, pensa no universo todo que a gente está falando. A gente tem o Imperador morreu no Retorno do Jedi, e ele volta agora no episódio 9. Pior ainda, o Darth Maul morre no episódio 1, cortado ao meio, e ele volta em Clone Wars e volta em Han Solo. E aqui nessa série, a gente vê o Boba Fett escapando da morte, coisa que a gente não vê com o Darth Maul e com o Imperador. Por que estão pegando só no pé do Boba Fett? Mas não é só o carinha do UOL, tem uma galera por aí reclamando, por exemplo, que tem um episódio que aparece em motos coloridas. Cara, na boa, se as motos Power Rangers forem o pior defeito que vocês conseguiriam encontrar na série, é uma série muito boa, hein? Até o episódio 4 estava rolando um Mandela Effect sobre a direção da série toda. Mandela Effect é aquele negócio que é uma ideia que não é verdadeira, e que todo mundo pensa e todo mundo repete. É tipo o fim de We Are The Champions, que todo mundo acha que é We Are The Champions Of The World. Não tem o Of The World na gravação original. Então tem alguns eventos, procura aí no... Se você não conhece, procura no Google Mandela Effect, que tem algumas coisas que vai ser... Mas peraí, sempre foi assim, não foi? Não, não foi assim. E estava rolando algo mais ou menos assim, porque eu fiz um videozinho curto comentando sobre a direção do Robert Rodrigues no terceiro episódio, e eu recebi de três fontes diferentes que a série inteira será dirigida pelo Robert Rodrigues. Gente, vocês não leem os créditos? Eu leio os créditos. Robert Rodrigues dirigiu o primeiro e o terceiro. O segundo foi dirigido por Steph Green, e o quarto por Kevin Tancharoen ou alguma coisa assim, eu não sei falar o nome dele. Rodrigues ainda vai dirigir pelo menos mais um, mas... De onde vocês tiraram que o Robert Rodrigues ia dirigir tudo? Esse Mandela Effect rolou até o quarto episódio, porque o quinto episódio, que é um episódio realmente diferente, é um episódio realmente muito bom, é talvez o melhor episódio até agora, foi dirigido pela Bryce Dallas Howard. Aí os haters disseram, ah, o quinto episódio é melhor, porque não aparece o Boba Fett, o quinto episódio é com o Mandaloriano, não é com o Mando, com o Jin Jarin, não sei se um dia eu vou me acostumar a chamar ele de Jin Jarin, que nem chamar o Baby Yoda de Grogu, mas ok. O quinto episódio é com o Mando, o Boba Fett nem aparece. E aí os haters disseram, por que a gente tem que fazer só o Mando, porque esquece o Boba Fett? Gente, vocês precisam entender, que se existiu a série The Mandalorian, que é uma série muito boa, é uma série que agradou quase todos os fãs de Guerra das Estrelas, essa série existiu por causa do Boba Fett. Boba Fett foi um personagem secundário, ele apareceu no fim do Império Contra-Ataca, e no início do Retorno Jedi, e só isso, tem uma participação muito pequena, e não sei por que caiu na graça dos fãs, e no longo hiato que teve entre os filmes, as pessoas viraram fãs dele, e começou a ter um fã-clube enorme sobre o Boba Fett, sobre quem é esse misterioso caçador de recompensas. Tanto que ele ganhou uma importância na trilogia Prequel. Se a gente tem a série The Mandalorian, vocês precisam agradecer ao Boba Fett. Sem o Boba Fett, não existiria o Baby Yoda. E se a gente lembrar que a primeira aparição do Boba Fett foi numa animação que tem dentro do Holiday Special, sim, os fãs do Grogu, os fãs do Baby Yoda, tem que agradecer ao Holiday Special. Star Wars Holiday Special foi essencial para a existência do Grogu. Aí alguns haters ainda sobre o efeito do Mandela Effect, efeito do Mandela Effect? Ok, alguns haters pensando, querendo falar mal do Robert Rodrigues, eu sou fã do Robert Rodrigues, você não pode falar mal do Robert Rodrigues, porque eu vou defender. Ele pode até fazer filme ruim, mas eu vou defender os filmes ruins do Robert Rodrigues. Mas aí disseram, ah, esse episódio é melhor, porque foi dirigido pela Bryce Toss Howard, e porque ela estava na série Mandalorian. Gente, o Robert Rodrigues também dirigiu o episódio do Mandalorian. Vocês precisam se esforçar mais no seu reterismo. E agora eu vou chegar num ponto que eu não queria chegar. Eu detesto o argumento do nerd velho. Nerd velho é aquele cara que diz, eu vi os filmes da trilogia clássica no cinema, então eu sou mais fã do que você. Eu acho isso uma bobagem enorme, acho que todo mundo tem direito de ser fã, o cara pode ser fã porque viu o primeiro Guerra das Estrelas em 78 no cinema, ou o cara pode ser fã porque ele começou a ver a partir do streaming, quando lançaram o Disney+. Eu acho que todo mundo tem direito de ser fã. Um fã não é melhor do que o outro, todos são fãs. Dito isso, eu preciso agora usar a carta do nerd velho. Gente, eu vi O Retorno do Jedi no cinema em 83, e eu tive que esperar 16 anos para ver um filme novo de Guerra das Estrelas. A gente foi ao cinema em 85, eu acho, para ver Caravana da Coragem, achando que era um novo filme de Guerra das Estrelas. A gente foi, a gente pagou ingresso, a gente foi lá, feliz da vida, para ver Caravana da Coragem. E quando chegou a 99, 16 anos depois, foi lançado um filme novo, finalmente, a gente teve o filme com Jar Jar Binks. E a gente comprou ingresso para rever, a gente foi de novo no cinema, depois a gente comprou o DVD, depois a gente comprou o Blu-ray. O nerd novo está mal acostumado, de 2015 para cá, quando a Disney comprou Guerra das Estrelas, foram cinco filmes para o cinema, e foram três temporadas de série, na terceira temporada de série, e mais um monte de animações, e, cara, vocês estão mal acostumados, você não gostou desse? Ok, veja o próximo, não precisa ficar falando mal. Quem não quiser gostar de The Book of Boba Fett, não goste. Gosto é algo pessoal, você tem direito de gostar do que você quiser, se você não quiser, você não gosta, todo mundo tem direito de ser feliz, gostando ou não do que quiser. só não encha o saco dos outros. Então é isso, obrigado por ter chegado até o final, se você gosta do meu conteúdo, eu te peço todos os favores, se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos, você gosta da série do Boba Fett? Comenta aqui, não gosta? Comenta aqui, a gente briga por aqui, e em breve a gente se vê de novo. Valeu!